Salve nação, salve Flapixaba, iniciando aqui o fim de expediente, nesse início de semana, nessa segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. E como sempre, o Flamengo ferve, o clube para ter notícia, não é à toa que somos o maior do mundo. Então, por isso, o mercado não para, as notícias não param de chegar, hoje tivemos um dia muito movimentado no Ninho do Urubu e muito movimentado na Europa. Então, assuntos aí não faltam para o dia de hoje, a começar com a apresentação do elenco principal no Ninho do Urubu, iniciando a pré-temporada 2020. Além disso, a reviravolta, no caso, Pablo Mari, e além do Marcos Braz viajando para a Europa, junto com Bruno Spindel, para fechar e concretizar a compra do nosso artilheiro Gabigol. Fora isso, deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais, o Marcos Braz, dizendo que quarta-feira é menos um. Então, não sabemos que esse menos um é o Gabigol, parece que vem mais jogadores por aí, inclusive na lateral direita. Então, vamos ficar ligados aí, porque pode pintar novidade nessa volta do Braz da Europa. Hoje, teve a primeira reunião para fechar a contratação do Gabigol, existem alguns que estão dizendo que já está fechado, outros dizendo que vai estar fechado amanhã, que amanhã é a reunião que vai definir. Mas, que fica bem claro a todos, Gabigol é do Flamengo. Só detalhes que faltam aí para oficializar em definitivo, para poder anunciar em definitivo. Sabemos que o Marcos Braz não perde viagem, não deixa passar uma. E fica bem claro, até porque Gabigol não tem proposta, a Inter não recebeu nenhuma proposta pelo Gabigol, e não querem ficar com o Gabigol. Essa é a grande vantagem que nós temos. Nenhum clube procurou a Inter, e a Inter também não quer ficar com ele, já que está com bastante atacantes lá no seu elenco. Então, é questão de tempo para anunciar a contratação em definitivo do Gabigol, que parece que vem por quatro anos, contrato de quatro anos. Vamos esperar, provavelmente amanhã deve vir um anúncio oficial, e aí sim iremos aqui anunciar para vocês, ou no fim de expediente, ou na resenha Flapixaba, que amanhã tem a nossa live. Ok? Então, essa é a notícia sobre o Gabigol. Tivemos também uma coletiva do Jorge Jesus hoje, Jorge Jesus dizendo que quer contar muito com o Gabigol, e que quer contar muito com o Pablo Mari. Essa situação que nos fez aqui, muita gente publicando nas redes sociais e falando, eu vivi para ver o Flamengo ir na Europa, comprar um jogador por 18 milhões, que praticamente é esse preço que iremos pagar no Gabigol, 18 milhões de euros, e um clube europeu não ter 10 milhões para comprar um jogador nosso. Então, isso mostra o cenário onde nós nos encontramos. Muitos aqui não sabem, mas o Milan hoje em dia, se duvidar, nós temos mais poder financeiro que o próprio Milan. estamos indo muito bem, diretoria séria, trabalhando sério, inclusive, em cima dessa situação do Pablo Mari. Bateu o pé e disse por empréstimo, não vai. Fez certo, correto, parabéns, trabalha sério essa gestão, em cima das contratações e vendas de jogadores, porque não tinha cabimento. A gente emprestar um jogador, e aí eles teriam que contratar um outro zagueiro, que no caso seria o Léo Pereira, não sabemos ainda a situação do Léo Pereira. Amanhã, até terça, vamos saber a situação. Por empréstimo, nós teríamos que contratar um zagueiro, e aí ficaria um mercado muito complicado em questão financeira para a gente, em forma de gastos, não estaria no nosso planejamento. Ou a gente fica com um, ou fica com o outro. Não podemos também dar um passo maior que a perna. Acho que a preferência da maioria é a continuidade do Pablo Mari, mas ainda parece que está se arrastando nessas conversas com o Arsenal. O Arsenal ainda tenta, ainda está tentando ver o que consegue, mas acredito eu que do jeito que o Arsenal quer, o Flamengo não irá aceitar. Tomara que continue trabalhando com essa seriedade, contamos com você, Pablo Mari, em nosso elenco. Desculpa, gente. Como todos podem ver, vou mudar um pouquinho o assunto, está chovendo. Começou a chover forte aqui. E fica aqui, eu abri um parênteses, tá, gente? Um apelo da Embaixada Flapixaba, para que todos possam ajudar, de qualquer forma, as pessoas afetadas pela enchente no sul do estado, e que agora começa a afetar o norte do estado do Espírito Santo. Nós começamos com uma ação social SOS Conha, que foi a primeira cidade atingida. Mas hoje sabemos que inúmeras precisam de nossa ajuda. Então, quem puder, gente, procura a gente, nas redes sociais, arroba Flapixaba no Instagram, Embaixada Flapixaba no Facebook, no YouTube, aqui também nos comentários, quem quiser, entre em contato. Para fazer a sua doação, qualquer tipo de doação, roupa, colchonete, produto de limpeza, principalmente, alimento, é muita coisa que você tem na sua casa aí, que você não usa, doe, vem aqui na sede, entre em contato com a Flapixaba, deixa aqui a sua doação, ou até nos dias de jogos, como estamos abertos, traga a sua doação. O povo precisa, o Capixaba está precisando da sua ajuda. Fica aqui o nosso apelo. Ok, gente? É muito importante para todos nós. Então, gente, esse foi o nosso fim de expediente de hoje. Ontem não teve, domingo a gente abre mais sessão para descanso, mas voltamos hoje de novo, com corda toda, para a gente continuar essa semana aí, trazendo as notícias do Mengão para a galera. Beleza, gente? Então, quem puder aí, se inscreve aí no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo, ok? Aperta o sininho aí para receber as notificações do vídeo da embaixada. A Flapixaba provavelmente irá mudar o seu nome para Flapixaba TV, para a gente poder distinguir melhor os nossos segmentos dentro das redes sociais. E contamos com a ajuda de vocês aí, tá? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, assiste e aproveite e comente aí embaixo o que você está achando desse mercado fervoroso que é o clube de regatas do Flamengo. Agradeço a todos aí. Até amanhã. E amanhã tem fim de expediente, amanhã tem resenha, Flapixaba, contamos com a presença de todos vocês, que aqui sempre será Flamengo no coração, galera. E, ó, Flapixaba na veia. Saudações, dobro-negras e fique com Deus.